A política acaba ao Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. e Srs. Deputados, há dois dias na segunda-feira, 124 trabalhadores precários do Alto Comissariado das Migrações deixaram de ser trabalhadores precários e viram o seu vínculo reconhecido. Estavam há 12 anos precários no Alto Comissariado. Recebi várias mensagens e queria daqui saudar a vitória desses trabalhadores. No mesmo Alto Comissariado, há alguns trabalhadores que foram excluídos de forma ilegal e bizarra por não terem a escolaridade obrigatória agora, o 12º ano. Hoje mesmo na Comissão, foi fixada a redação final de uma proposta do Bloco de Esquerda que recomenda ao Governo que corrija essa situação. Os trabalhadores que foram vinculados no Alto Comissariado e os trabalhadores que foram lamentavelmente excluídos tiveram, num caso e noutro, o Bloco de Esquerda do seu lado. Num caso e noutro, tiveram o PSD contra a sua integração e tiveram o PSD contra a sua inclusão neste programa. Esta tarde estive em Algés com cerca de 200 trabalhadores do IPMA, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Houve 126 trabalhadores do IPMA que tiveram um parecer positivo e que já foi homologado. Ao fim de 19 anos, de 15 anos, de 20 anos, estes trabalhadores vão estar vinculados àquele Instituto e só não estão ainda porque o Ministério das Finanças está a fazer um jogo do empurra com o Ministério da Agricultura e com o IPMA para atrasar a abertura dos concursos. Esses trabalhadores sabem que tiveram o Bloco de Esquerda ao seu lado, como sabem os 50 trabalhadores do IPMA que estão neste momento em fase de recurso e sabem que têm o Bloco de Esquerda do seu lado quando chamamos sim aqui ao Parlamento a Comissão de Avaliação Bipartida para discutir desta situação, num caso e noutro não têm o PSD. Aliás, Sra. Deputada, não a vi hoje com os trabalhadores do IPMA, mas não me admira. Certamente a Sra. Deputada não foi lá porque sabia que seria apupada pelos trabalhadores precários, que sabem que o PSD votou contra a sua regularização e que se dependesse do PSD continuariam com o vínculo precário. Há, no entanto, quem pense como o PSD. A administração da RTP ou os reitores estão a boicotar a lei que fizemos. E é por isso que sim, chamamos os reitores ao Parlamento, chamamos a cabo do ensino superior e já chamamos a administração da RTP. Porque nós que fizemos a lei, que nos empenhamos nela, que negociamos ao detalhe, que apresentamos dezenas de propostas na especialidade para corrigir e melhorar a proposta de lei de governo, nós estamos do lado da lei da integração dos precários e estamos a lutar todos os dias com os trabalhadores precários para que ninguém fique para trás. O PSD votou contra, nunca apresentou nenhuma proposta. Termino já, Sr. Presidente. Nunca apresentou nenhuma proposta. Os trabalhadores sabem que contam com o Bloco e sabem que nunca contaram e que não contam com o PSD. E por isso, perante um gesto de cinismo tão lamentável quanto o que hoje assistimos aqui, eu tenho uma pergunta para lhe fazer, que é a seguinte, Sra. Deputada, não tem vergonha na cara.